Estamos aqui na Fiat, de Uberlândia, e a torta escondida, como meu sogro tem interesse para a gente comprar, o cliente, o meu sogro é um cliente assíduo aqui, sempre comprou estradinho, então vamos ver onde ela está escondida, disse que estava sete chaves, não pode ser de jeito nenhum, vamos ver, estou filmando aqui na clandestinidade. É escondida mesmo, hein? Claro, quando, 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 quando está morta, porque a Fiat não aceita, o Fiat não fez lançamento. Tá certo. O lançamento é que dia? 22. 22. 23. 23. Que chaves. 20. 24. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 25. É idêntico ao Jeep Renegade, é idêntico ao Jeep, idêntico, eu quero ver o espaço dela atrás, eu quero ver o espaço atrás. O espaço dela atrás é inacreditável, é muito bom, muito bom. Pode filmar nem tirar foto.